O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, desmontou um esquema de corrupção envolvendo a cúpula da Polícia Civil de Apucarana, apontada como facilitadora do crime de pirataria. A mega-operação, que contou com a participação de mais de 130 agentes de diversos órgãos de segurança, resultou na prisão de 24 pessoas e no cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão em Apucarana, Londrina, Cambé e São Paulo. Entre os presos estão vários empresários e o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial, Valdir Abraão, afastado na manhã de ontem e preso no início da noite do mesmo dia, e mais dois policiais civis, o investigador Sebastião Vanderlei de Moraes e o superintendente Edson Sanches Antunes, suspeitos de receberem propina para fazer vista grossa à pirataria no município. O promotor Cláudio Esteves do GAECO, de Londrina, fala sobre a participação dos policiais. O que eu posso dizer é que esses policiais são investigados pela prática de corrupção passiva e de integrarem esse sistema capitaneado por alguns dos empresários, no sentido de cooptar os policiais e obter deles a proteção para que não desempenhassem adequadamente a sua função e, aliás, dessem cobertura para o exercício ilegal dessa atividade. O promotor falou ainda sobre as drogas encontradas na sala do superintendente. Houve apreensão de drogas na sala do superintendente da 17ª subdivisão e ele está sendo, nesse momento, autuado e preso em flagrante por tráfico de drogas. O comando da Polícia Civil do Paraná informou que vai acatar as decisões judiciais e aguardar o resultado das investigações para tomar providências necessárias contra os envolvidos e já nomeou o Dr. Ítalo César Cega, delegado que estava em Jandaia, como novo delegado-chefe de Apucarana.